Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente, que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião, que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Eurípides Barça Nuvo